O Moto G84 é hoje o smartphone mais poderoso da família Moto G à venda. Não que não tenha existido modelos mais poderosos, como o Moto G100 e o Moto G200, ambos traziam muito mais poder de processamento do que o Moto G84, mas hoje, sendo vendido, o modelo mais top da família Moto G é esse carinha aqui, o Moto G84. E olha, teve já modelos mais poderosos, mas ele traz sim boas configurações. Ele possui apenas uma versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, traz carregador USB tipo C de 30 watts na caixa, vem com bateria de 5.000 mAh, traz uma ótima tela P-OLED com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz e 1 bilhão de cores, então tela aqui é um dos pontos fortes desse smartphone. Ele ainda vem com acabamento muito bonito, com a tampa traseira feita em vegan leather, e essa versão na cor Viva Magenta realmente chama demais a atenção. Vem com câmera principal de 50 MP e uma lente ultra-wide de 8 MP com alto foco, que pode ser utilizada tanto para fotos quanto para vídeos no modo ultra-wide e também no modo macro. Legal que o alto foco permite você usar essa lente aí para tirar fotos e vídeos no modo macro e com uma qualidade melhor do que câmeras macro dedicadas. Bom, um ótimo aparelho, mas que vem com alguns probleminhas. Um deles está no seu chipset, que é muito bom, o Snapdragon 695, mas para vocês terem ideia, é o mesmo chipset que equipa o Moto G34, um aparelho bem mais básico e bem mais simples. Mas por outro lado, o aparelho nunca esteve tão barato quanto atualmente, podendo ser encontrado até por R$ 1.325, e olha nesse preço, que é um aparelho bastante tentador. E nesse vídeo aqui, para você que está pensando em comprar o Moto G84, está na dúvida, esse vídeo aqui vai ser para vocês, porque eu estou trazendo os 7 motivos para você comprar o Moto G84 5G e eu também vou trazer nesse vídeo 4 motivos para você não comprar o Moto G84 5G, para você não levar esse aparelho para casa. Quer saber quais são eles? É fácil, é só assistir esse vídeo até o final, assista e aproveita também para curtir, clica aí no botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geek que vai continuar crescendo. E você que anda inscrito, fica a dica aí, se inscreva, que tem muitos vídeos sobre smartphones da Motorola, da Samsung, da Xiaomi, da Realme, tem notebook, tablet, aparelho de som, TV, olha, vídeo de tech você vai encontrar aqui, então se inscreva para você perder nenhum desses vídeos, se inscreva, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos que chegam, e trouxe Big Geek você também. E o primeiro destaque aqui do Moto G84 5G, sem dúvidas nenhuma, é a sua tela. E olha, enquanto que o Moto G54, o Moto G34, dão uma patinada na questão da tela, são displays com uma qualidade muito boa, mas que ficam deixando a desejar, principalmente na questão do brilho, esse problema você não vai encontrar aqui no Moto G84, isso porque temos uma tela P-OLED de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+, 2400x1080 pixels, com proporção de 20x9, taxa de atualização de 120 Hz, e com brilho máximo de 1300 nits. Então temos aqui uma tela muito brilhante. Não bastando isso, ainda temos os sensores digitais na tela. Eu vou colocar o brilho do display aqui no máximo, para vocês poderem ter uma ideia, e olha só, é realmente uma tela muito brilhante, o brilho é bastante forte, reparem que ela até escureceu a imagem fundo, porque a câmera tenta compensar. Então, brilho aqui não vai ser problema, porque o Moto G84 5G vem com um brilho máximo de 1300 nits. Até mesmo, colocando aqui na metade, ainda assim a gente tem um brilho muito bom aqui no aparelho, algo que não acontece nem com o Moto G54, nem com o Moto G34. O segundo motivo para você comprar o Moto G84 5G, estão nas suas câmeras. Olha, sendo bem sincero, ele não vai trazer o melhor conjunto de câmeras, em sua faixa de preço, mas ele traz câmeras muito boas sim. Destaque para a sua lente ultra-wide, que tem 8 megapixels, e traz o outro foco. E essa lente pode ser utilizada tanto para fazer fotos, quanto para fazer vídeos no modo macro, além de poder ser utilizada também para fazer fotos e vídeos no modo ultra-wide. Temos a câmera principal de 50 megapixels, com abertura de 1.9, e a câmera frontal tem 16 megapixels, com abertura de 2.5. E comparando com os outros aparelhos da família Moto G, como o Moto G54 e o Moto G34, a gente consegue ver uma qualidade muito boa aqui, consegue ver que o aparelho traz câmeras melhores, os resultados costumam ser melhores aqui no Moto G84 5G. A câmera também traz muitos recursos, como a captura dupla para fotos e vídeos, cor em destaque para fotos e vídeos, timelapse, câmera lenta, modo panorama. Mas o Night Vision, que é o modo noturno dos smartphones da Motorola, só está presente para a câmera principal. Nem a ultra-wide, nem a frontal, traz esse recurso, mas no modo automático, ele vai aumentar o tempo de exposição da imagem, para capturar mais luz e entregar resultados melhores, em situações de baixa luminosidade. Agora, algo um pouco estranho desse aparelho, é que ele não filma em 4K, filma no máximo em Full HD, mas isso é assunto para a gente falar melhor daqui a pouquinho. O terceiro motivo para você comprar o Moto G84, está aqui no seu visual. Esse é um smartphone muito bonito, existem versões com a tampa traseira em plástico tradicional, e também com vegan leather, e uma das opções é justamente nessa cor vermelha, que olha, é bonita demais. Se você quer um design menos chamativo, existem outras opções de cores mais discretas, mas essa aqui realmente é linda demais, e chama muito a atenção. Ele traz a tampa traseira feita em viga leather, e é uma textura bastante suave, bastante macia, e que lembra o couro. Então, temos aqui um toque bastante suave, bastante gostoso mesmo de segurar, e isso também dá maior firmeza aqui para o aparelho. Na hora que você está segurando o Moto G84 5G, a gente tem aqui uma boa pegada com o aparelho. Inclusive, essa cor viva magenta é uma cor oficial da Pantone. Então, é um aparelho que passa realmente um ar de exclusividade, e olha, tanto o seu design da tampa traseira, quanto esse formato mais quadradão, e a sua tela OLED, fazem com que esse smartphone tenha um visual mais chamativo, e também mais bonito. O próximo motivo para você comprar esse aparelho, é que ele traz uma interface bastante ágil, bastante responsiva, raramente você vai perceber engasgos aqui no Moto G84. Isso porque ele já vem por padrão com 8 GB de memória RAM, e o chipset Snapdragon 1095, apesar de eu trazer algumas críticas, consegue segurar a performance bem aqui, rodando os aplicativos e também o sistema. Ele vem com uma interface bastante completa, cheia de recursos, aqui mostrando para vocês a multitarefa. Temos também aqui o atalho para você abrir o aplicativo de câmera, e alternar entre câmera frontal e câmera traseira também. Ele também possui esse atalho, para você ligar e desligar a lanterna. Vem com a opção de captura de tela aqui, colocando os três dedos em cima, está aqui para você tirar um screenshot. Possui uma barra lateral, para você ter acesso a aplicativos ou a funções. Aqui você pode colocar atalhos para contatos, para abrir aplicativos no formato de forma livre, para abrir funções como gravação de vídeo, captura de tela. Então, por exemplo, aqui vou clicar para poder abrir os aplicativos, como o de fotos, o de calendário, o YouTube. E olha só, eles sempre serão abertos aqui no formato de janela flutuante, só é possível utilizar um aplicativo por vez, você só consegue abrir aqui um aplicativo por vez. Inclusive, isso foi corrigido no Edge 50, na família Edge 50, que permite abrir mais aplicativos no formato de forma livre, mas aqui no Moto G84, só é possível abrir um aplicativo por vez. Você pode minimizá-lo para depois abrir, vou arrastar aqui para cima, ele vai virar ícone para você poder utilizar futuramente. Você pode também controlar o tamanho, pode arrastar para baixo, para abrir em tela cheia. E aqui, você também pode abrir um segundo aplicativo por cima do aplicativo que está em tela cheia. Então, ele traz essa função. Você também pode abrir o aplicativo em forma livre diretamente aqui da multitarefa. E aqui na multitarefa, você também consegue acessar o modo de tela dividida. Deixa eu pegar aqui dois aplicativos para colocar em tela dividida. O curioso é que o modo de tela dividida nem sempre é suportado por todos os aplicativos. Alguns, como o YouTube, por exemplo, não suportam a tela dividida aqui no Moto G84, um pouco estranho. Mas está aqui, posso usar ao mesmo tempo um app em forma livre, enquanto que eu tenho os outros aqui em tela dividida, também posso inverter a ordem. Então, temos aqui o Android padrão, a My UX, a interface da Motorola, tem aqui uma interface baseada no Android padrão, mas com alguns recursos especiais que permite você fazer outras coisas. E tudo isso você consegue configurar aqui pelo aplicativo Moto. Por aqui, você pode habilitar ou desabilitar gestos, você pode configurar papel de parede, fonte, formato dos ícones, pode habilitar o padrão aqui dos ícones seguindo a paleta de cores e papel de parede. E aqui dentro do aplicativo Moto, a gente também tem acesso ao Moto Security, onde você consegue verificar quais aplicativos têm acesso à sua câmera, localização, aos seus contatos. Por aqui, você consegue permitir ou bloquear o acesso desses aplicativos a essas funções, isso aqui é bem legal. Aqui no Moto Security, você também pode acessar a pasta segura. Pela pasta segura, você consegue colocar aplicativos aqui dentro e dessa forma protegê-los de acessos não autorizados. Então, para poder acessar a pasta segura, você tem que inserir o padrão ou uma senha ou a sua biometria. Então, mesmo que alguém pegue seu aparelho desbloqueado, não vai conseguir acessar os aplicativos ou os arquivos que estão dentro da pasta segura e tudo isso é criptografado. Ele também traz o Family Space, que permite criar um ambiente separado com acesso apenas a alguns aplicativos. Você pode colocar um timer também para limitar essa duração desse acesso. E, por exemplo, se você emprestar o smartphone para alguma criança jogar, ela só vai ter acesso àqueles jogos específicos, não vai conseguir mexer nas outras funções do celular, acessar a sua pasta de fotos, por exemplo. Então, acaba sendo um recurso bem interessante. Tudo isso está aqui presente nesse aparelho. E, por fim, também temos o Moto Connect, que permite você espelhar a tela do Moto G84 diretamente a uma TV ou um monitor ver a conexão sem fio. E, além de fazer esse espelhamento, você pode criar uma interface de desktop nessa TV ou nesse monitor. É possível utilizar o Moto G84 como um touchpad. Você usa a tela para controlar a seta quando você está interagindo nesse ambiente de desktop. E os aplicativos podem ser abertos em tela dividida, em tela flutuante. Você tem a interface de um computador utilizando aqui o Moto G84. Inclusive, é possível você conectar teclado e mouse e ver a conexão sem fio ao Moto G84 e usar o aparelho como se fosse um computador. O quinto motivo para você comprar o Moto G84 é que ele vem com um carregador USB tipo C de 30 watts na caixa, algo que é bem legal também. Não é o carregador mais potente de aparelhos nessa faixa de preço, mas ele está bem acima da média. É comum você encontrar aparelhos com carregadores de 20 watts ou de 15 watts. Então, temos aqui um carregador e já mais moderno no padrão USB tipo C de 30 watts junto com o aparelho. O próximo motivo para você comprá-lo está na conectividade. O Moto G84 manda muito bem nesse aspecto. Ele vem com NFC, você pode usá-lo para fazer pagamentos via conexão por aproximação. Traz também o Wi-Fi do Albence portando as redes de 2.4 e 5 GHz. Vem com uma entrada para fone de ouvido que nessa faixa de preço do Moto G84 é algo um pouco incomum. Ele também conta com suporte ao rádio FM que é um recurso que muita gente gosta. Então, fiquem sabendo que o Moto G84 vem com suporte ao rádio FM. E ele também conta com som estéreo e vem com sensor digitais na tela que é um recurso que normalmente está em aparelhos mais sofisticados. aqui mostrando os sensores digitais que na primeira vez não fez uma leitura muito boa não. Vamos lá de novo? Deixa eu achar aqui a posição. Ele está um pouquinho lento para desbloquear. Acho que agora está mais ágil. Fazer mais um teste. Ele não é rápido, mas não é lento também. Mas está aqui. Fazendo mais um teste. Ele leva mais ou menos um segundinho para desbloquear, mas é bacana ver aqui que ele traça os sensores digitais na própria tela. E aqui mostrando também o áudio que é estéreo com suporte Adobe Atmos. O som sai tanto por baixo quanto por cima. E a qualidade dele é boa. É melhor do que o áudio estéreo do Moto G34 e do Moto G34 que já era de se esperar. Ele tem graves bons, uma boa qualidade e é um áudio acima da média aqui para esse aparelho. E o último motivo para você comprar o Moto G34 está no seu preço. Olha, temos aqui um aparelho que está com um valor bem interessante por tudo o que oferece. 8 GB de RAM, 256 GB de amazenamento, câmeras que trazem suporte ao modo macro através da lente ultra-wide, quanto foco, a câmera principal também é muito boa. E o aparelho, nesse momento, está saindo por R$ 1.325,00 à vista ou R$ 1.478,00 a prazo. Ou seja, mesmo a prazo, ele está abaixo dos R$ 1.500,00 e à vista ele está com um valor ainda mais interessante saindo por R$ 1.300,00. Inclusive, encostou bastante no Moto G54. Está certo que o Moto G54 também está muito barato nesse momento, mas para quem puder pagar um pouquinho mais para ter tela OLED, para ter uma lente ultra-wide que não está presente no Moto G54 nem no Moto G84, com suporte ainda ao modo macro. Então, fica aqui a dica do Moto G84. Bom, e agora que eu falei os motivos para você comprar um Moto G84 5G, chegou a hora de fazer minhas críticas também e aqui eu vou mostrar três motivos para você não levar o Moto G84 5G para casa. Vocês viram que é um aparelho bom, está com preço bem interessante, mas ele tem alguns probleminhas e uma coisa que me incomoda demais nesse aparelho é o seu chipset. Vamos lá, o Snapdragon 695 5G que equipa o Moto G84 não é um chipset ruim, ele entrega uma boa performance, mas estamos falando aqui do modelo mais top da família Moto G sendo vendida nesse momento. E outro probleminha, é o mesmo chipset que equipa o Moto G34, para vocês verem que esse chipset está subdimensionado aqui para o Moto G84 5G. Então acredito que a Motorola poderia ter colocado um chipset mais potente aqui nesse aparelho para garantir uma performance superior para posicioná-lo melhor no mercado. Comparando com os seus principais concorrentes, o Moto G84 fica para trás quando se fala no chipset, é o que traz o modelo menos potente. Só o fato dele estar presente também no Moto G84 já deixa tudo explicado. É fato de que esse aparelho merecia aqui um chipset melhor. Bom, o segundo motivo para você não comprar um Moto G84 está na questão das câmeras. Temos aqui bons sensores, mas olha só, é comum, já temos aí vários aparelhos que conseguem filmar em 4K, pelo menos com uma lente, por exemplo, o Galaxy A25, o Galaxy M34, o A34, são aparelhos que estão mais ou menos nessa fase de preço e que conseguem gravar em 4K, pelo menos com a câmera principal, alguns deles também filmam com a câmera frontal. No caso aqui do Moto G84, mesmo sendo o modelo mais poderoso da família Moto G, sendo vendida nesse momento, todas as suas câmeras só conseguem filmar em até Full HD. No caso da câmera principal, ela filma em Full HD a 60 quadros, mas é somente a principal mesmo, as demais só filmam no máximo em Full HD a 30 quadros, acredito que o aparelho poderia filmar em 4K. Aqui o seu limitador acaba sendo o chipset, o Snapdragon 695 só consegue filmar em até Full HD a 60 quadros, mas um indicativo de que esse aparelho merecia um chipset um pouco mais potente, que pelo menos suportasse gravações em 4K, mas enfim, é o que acaba acontecendo. Próximo motivo para você não comprar esse aparelho está na ausência dos acessórios. Bom, ele vem com carregador USB-C de 30 watts na caixa, vem com cabo USB tipo C, mas infelizmente não traz capinha, não traz película, não traz fone de ouvido, então o Moto G84 já faz parte dessa nova safra de smartphones da Motorola que não trazem muitos acessórios, isso acaba sendo um dos problemas aqui desse aparelho. E por fim, temos, bom, esse é o maior problema do Moto G84, que é a questão das atualizações. O aparelho foi lançado com o Android 13 e só vai receber uma atualização para o Android 14, ele vai receber também três anos de atualização e segurança, então é o seguinte, o aparelho veio com o Android 13, vai ser atualizado para o Android 14 e vai receber três anos de atualização e segurança. E sabe o que é pior? Até o momento ele continua com o Android 13, acabei de buscar aqui por uma atualização para o Android 14 e ela não chegou. Olha, parece que a novela aqui com o Moto G84 vai ser semelhante ao que aconteceu com o Moto G52 que levou quase um ano para receber a atualização de Android e quando ela chegou o aparelho já estava quase defasado porque já estava para sair uma nova versão do Android. O Moto G84 está seguindo o mesmo caminho. Então a Motorola ela precisava oferecer mais atualizações para os seus aparelhos e também com uma frequência maior, com um prazo maior e também com uma maior rapidez. Além do aparelho só receber uma atualização, ela está demorando demais para chegar e até o momento ele continua com o Android 13. Bom galera, apesar desses problemas o Moto G84 está com um preço bem interessante, é um smartphone muito bonito, tem uma tela P-OLED com uma qualidade bem legal, suas câmeras também estão melhores do que o Moto G34 e o Moto G54. Então acaba sendo aí uma boa dica de compra, mas por outro lado ele também traz aqui algumas coisas que me incomodam bastante, principalmente a questão aqui dele ainda estar com o Android 13 e só receber uma atualização futura aí para o Android 14. E vocês, o que vocês acham? Será que vale a pena comprar o Moto G84 mesmo com esses problemas? Deixe aí sua opinião nos comentários e aproveita também para clicar no gostei e você que ainda não é inscrito se inscreva e torne o Super Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!